E olha que eu sou perito e comer véia. Eu já comi algumas senhoras, já. Já comi senhora no frix, cristal. Porra, mano, eu era conhecido como uma lenda. Peguei uma zéia. Deu todo tempo sem imaginar, mano. Sem cabelo. A mulher tava aqui ligando a cabelo, tava falando, o que aconteceu com o cabelo, derrota? Não, eu nunca escolhi, mano. Na lenda, só teve uma... E é muito peculiar, porque uma é muito diferente da outra, mano. Sabe, tipo uma galera que me chamava Voz Micei, sabe? Era uma galera pesada, velho. Não, eu juro que isso aconteceu. Vocês vão pensar, nossa, é impossível. Não, uma vez eu saí de uma balada com uma senhora, ela tava dirigindo, eu no banco do passageiro e ela tava chupando meu pau. Enquanto dirigia, você pensa, não é possível. É sim. Mas é um bagulho estranho. Eu tava aqui, ela falou, segura o volante. Eu falei... Segura o volante, viado. Me dá a tua mão, eu dei a mão, ela colocou na teta. E baixou aqui, ó. Flop! E o carro ficou, adeus dará! E eu segurando o volante aqui da esquerda, aqui, ó. E a senhora, flap, 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 flap. E eu tava aqui, ó. I believe I can fly. I believe I can fly tonight. I believe I can fly tonight. E ela, o que é, bolo? Eu tô lembrando que é sério. Só me avisa, me avisa quando tiver lombada. Fica tranquilo, Jordan Dark. Fica tranquilo. E eu não aviso, cara, porque eu sou o pau do ru. E nós ainda, eu falei, acelere. E ela, flap, 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 flap. E eu trocava macho aqui. Uma habilidade de power wind, a velha tinha. E nós indo aqui, de repente, vi uma lombada, eu falei, acelera! E ela foi, e não falou que ia... E eu, porra... E a velha voltou, falou, filha da puta, tu não ia avisar que tinha lombada? E eu não aguentei, eu comecei a rir. Ela falou, tu tá rindo do quê? Eu falei, então os dentes ficam no meu saco. Abra a boca, velha! A lenda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí